Música Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre um estudo feito pelo Corpo de Bombeiros que traça um raio-x do perfil das vítimas de acidentes de trânsito. Entre tantos números, a pesquisa mostrou que em uma comparação entre homens e mulheres na faixa de 20 a 29 anos, há incidência de 324% a mais no sexo masculino. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro divulgou um raio-x dos eventos de trânsito envolvendo vítimas socorridas pela corporação em 2017. Foi a publicação Vidas em Trânsito quem analisou o perfil dos eventos e das vítimas. De acordo com os dados, os homens correspondem ao maior percentual, especialmente os jovens na faixa etária de 20 aos 29 anos, percentual 324% maior do que se comparado às mulheres da mesma idade. O relatório também chama atenção para a incidência de acidentes envolvendo bicicletas entre as crianças e os atropelamentos entre os idosos. E para saber mais informações e entender melhor esse estudo, vamos conversar com Roberto Robadei Júnior. Ele é secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Muito prazer. Comandante, o que foi constatado nesse estudo? É um prazer também estar aqui, Ingrid. Obrigado pela oportunidade. O Corpo de Bombeiros tem por tradição, já há mais de 160 anos, socorrer as pessoas. E com essas ferramentas de tecnologia que nós temos hoje, todos os nossos socorros são georreferenciados. A gente registra onde ocorreu o evento. Isso para acidente de trânsito, ou como nós chamamos o conjunto de acidente de trânsito, acidente de transporte terrestre, nós temos mapeado e observado várias coisas que a gente já vinha verificando empiricamente, tem muito acidente aqui, tem muito acidente ali. E agora a gente conseguiu mapear e fazer um estudo completo sobre as características da vítima, sobre os locais onde esses acidentes se repetem. E o objetivo é nós trabalharmos não só no socorro, mas podemos ajudar a sociedade a trabalhar na prevenção desses acidentes. A gente espera com isso contribuir para a segurança das pessoas, sem precisar ir ao socorro delas. Agora fala para a gente qual é o perfil das ocorrências e das vítimas por cada região, comandante. É, nós, esse estudo, ele é bastante abrangente, mas uma coisa que salta aos olhos é a vítima dos 20 aos 29 anos. Essa faixa etária, que é o jovem, que começa a dirigir e que então quer, já se sente ali independente, dono de si. E também uma outra característica que chama muita atenção são as datas e horários desses eventos, que normalmente são nos finais de semana à noite. Então são as pessoas que estão indo para o lazer, que deveriam estar indo se divertir e que acabam causando até mesmo tragédias, causando de pequenos a grandes acidentes. E também isso que nós gostaríamos de combater, de conscientizar a sociedade desses eventos. Comandante, segundo o estudo, as motocicletas registram quase 50% dos índices de acidentes. Fala para a gente da importância do uso dos dispositivos de segurança. A gente observa que as motocicletas estão envolvidas em 47,7% dos acidentes. Toda essa faixa vermelha aqui. E vamos observar também que quando o motorista, o condutor, não está com os dispositivos de segurança adequados, e a gente está usando pouco nos dispositivos, a gente detecta o uso de cinto de segurança em menos de 50% das pessoas envolvidas em acidente. Apesar de ser obrigatório e gerar uma multa. Apesar de ser obrigatório há muitos anos, né? Isso. A motocicleta, a gente vai encontrar o motociclista de capacete apenas em 63% dos casos, e o assento infantil para crianças até 7 anos em apenas 34% dos casos. E há uma correlação entre a gravidade das lesões e o uso dos equipamentos. Agora, o cinto de segurança e o capacete são obrigatórios. A cadeira infantil também é obrigatória? Também é obrigatória. Até 7 anos ela é obrigatória. Está sujeita à multa e, apesar disso, a gente observa que tem um uso bem baixo. Nós socorremos acidentes em que as pessoas não estavam usando esses importantes dispositivos. Você associa, de repente, a gravidade do acidente ao uso ou não desses dispositivos de segurança? O estudo, ele registra bem esses casos. Com o uso do equipamento, a falta do uso do equipamento vai levar a lesões maiores que são indicadas no estudo. Agora, comandante, os homens são os que registram o maior índice de acidentes. Por que eles são mais imprudentes? Isso salta aos olhos aqui no trabalho que os jovens de 20 a 29 anos, e principalmente do sexo masculino, são mais de 9 mil pessoas que foram vítimas de acidentes no ano passado. E é a faixa com maior número e a faixa masculina. É, obviamente, que eu imputo isso ao jovem que quer aparecer, que quer se mostrar para os seus colegas que estão dentro do seu carro novo e sai em alta velocidade. Quando a gente vê um acidente grave, às vezes as pessoas falam, ah, deve ter bebido. A gente não sabe se bebeu ao olhar para o acidente, mas a gente sabe que não estava devagar. O excesso de velocidade também é uma questão que precisamos conscientizar, principalmente essa faixa etária que eles querem, acham que correndo eles estão sendo mais homens do que os outros. Mas a relação com o álcool também pode ser detectada? Na nossa ficha de registro de atendimento pré-hospitalar, o socorrista preenche se havia indício de uso de bebida alcoólica. E, frequentemente, os números mostram que tem muita correlação entre a bebida alcoólica e o acidente. O álcool e a velocidade? Essa mistura explosiva de álcool e velocidade, que aumenta muito esses números aí. Apesar de todo o esforço de fiscalização de lei seca, que a gente acha muito importante, mas, apesar disso, ainda temos elevados índices desse tipo de acidente. Agora foi o primeiro ano que foi feito esse estudo completo. Apesar de vocês terem, em todos os anos, vocês terem esses dados. O que levou vocês, você como comandante, a fazer um estudo desse? Nós já percebíamos, por exemplo, quando eu comandei o quartel de Friburgo, a gente detectou um aumento muito grande de índice de acidentes com motocicletas. Saltou de um ano para o outro de 17 para 70 antes do final do ano, na época lá. Isso são coisas que vão chamando a atenção da gente empiricamente, a gente presta atenção num dado ou em outro. E, então, encomendamos esse estudo ao Estado-Maior da Corporação, que é um setor da corporação que justamente existe para estudar a corporação, para planejar a corporação. E eles fizeram um excelente trabalho mapeando essas ocorrências por quartel, por horário, por idade da vítima, o que acontece com a vítima, se ela está com cinto, sem cinto. Uma coisa que também está chamando muita atenção no estudo são as crianças até 7 anos, o uso ou não uso da cadeirinha acaba afetando no resultado desse acidente. E nós criamos manchas de ocorrências de eventos num mapa, o que faz também saltar aos olhos os locais onde os acidentes são recorrentes. Nós observamos, por exemplo, um lugar bastante conhecido na Avenida Dom Helder Câmara, próximo a uma grande igreja. É um local movimentado e na saída dos eventos, nos sábados à noite, tem um grande número de acidentes. E a nossa ideia com esse estudo é tomar medidas simples, que o próprio comandante do quartel, com sua equipe, pode visitar aquela igreja e orientar a própria administração da igreja, os pastores que alertem aos fiéis, aos frequentadores, para que na saída do culto tomem cuidado com o trânsito, que são pequenas colisões, são atropelamentos, que são perfeitamente evitáveis e sem grande investimento, às vezes, de engenharia de tráfego, como outras manchas que nós detectamos, como uma curva na lagoa, que precisa ali de uma intervenção de engenharia, uma intervenção mais cara. Mas nessa igreja, às vezes, o simples alerta que o pastor possa fazer na saída do culto, já poderá evitar e diminuir muitos dos acidentes que nós atendemos ali. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ficamos por aqui e até o próximo Rio em Pauta. Ficamos por aqui e até o próximo Rio em Pauta.